Fala galera, aqui é o Abate e hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, o Taste Planet Back 4 Seconds, que é um jogo que você é uma gosma acinzentada ou uma ameba que sai devorando tudo o que vê pela frente, vai crescendo e vai ficando gigantesco. Espero que vocês gostem, eu pretendo fazer uma série desse jogo, então já deixa o like, se inscreve no canal, bora lá! Começar pequenininho e ficar gigantesco com a nossa gosma, foi lá! Mano, olha o tanto de fases, bora começar pela primeira fase. Beleza, estou aqui e sou essa gosminha e olha isso mano, estou comendo tipo umas balinhas, uns M&M's e estou aumentando de tamanho. Mano, posso comer o mais rápido possível e tenho que desviar das coisas. Olha, eu comi a espada, se eu já comi a espada quer dizer que eu estou crescendo mano. Vamos comendo tudo, crescendo. Olha isso, pega a espada, pega tudo, pega os M&M's. Mano, já estou gigante, já estou com 4.5 centímetros. Combi o sapo, caraca. Terminou? Que rápido! Terminei em 42 segundos, devorei um monte de doce, dois sapos, duas espadas. Mano, comi de tudo. E passei para o segundo nível, foi lá! Vamos lá! Ó, pelo jeito um pouquinho maior e agora do nada apareceu um super rato branco gigantesco mano. Cara, olha o tamanho do rato perto dos sapos. Que isso velho, não sabia que o rato era tão grande assim. Mas vamos lá, vamos crescendo. E logo logo eu estou pronto para devorar esse super ratão aqui mano. Ó, já consigo pegar o sapo. O rato ainda não, sai fora rato. Pega o sapo. Espera rato, espera que daqui a pouco eu estou te devorando cara. Come, ó, pilha, consigo pegar as pilhas. Come o sapo, pega todas as pilhas. Mano, cadê? Ainda não, hein? Caraca, velho. Dá, aí, agora sim. Agora eu acho que eu consigo, hein? Vem cá ratão. Vem cá bactéria. Ó, vem cá ratão. Devorei, até a chave de fenda cara. Estou com 11 centímetros, já estou gigantesco, velho. Será que eu vou devorar isso também? O que é isso? Parece uns rádios. Vem cá sapo. Sapo não, né? Rato. Vem cá rato. Não fode de mim não, cara. Ratos de laboratório. Boa demais. Terminei em 1 minuto e 28 segundos. Mas, mano, vamos tentar terminar o mais rápido possível, porque daí eu consigo bônus, cara. O objetivo, ó, é terminar no gold time. Menos de 1 minuto e 5 segundos. Vamos tentar? Ó, cuidado com o gato. Caraca, vai ter um gato aqui, mano. Ó, e agora eu já comecei do tamanho dos ratos, com 10 centímetros. E vou devorando todos esses ratos, mano. Vem ratos. E eu tenho que tomar cuidado com... Esse amigão aqui, ó. Esse amigão aqui. Ih, mano, mas eu não posso me distrair. Vamos, cara. Eu não posso me distrair. Que isso, mano? Eu não posso me distrair. Senão, eu não vou conseguir terminar. Cadê? Ih, cara, subiu todo mundo? Cadê a rataiada? Aqui, ó. Boa. Ratos, ratos, ratos. E aí, gato? Pelo jeito, o gato nem tá querendo devorar, mano. Ele quer saber dos ratos. Ele tá acabando com os meus ratos que vão fazer eu crescer. Ih, mano. Aqui, ó. Pega tudo. Ih, vai dar um minuto e eu não vou conseguir, mano. Agora sim. Pega tudo, pega tudo. Ah, não, velho. Eu acho que eu tenho que chegar no final e devorar o gato pra terminar, mano. Que boa. E mais, já perdi o gold time, mano. Já não vou conseguir o máximo. Caraca, velho. Não é que tem... Aí, agora come. Come tudo. Agora eu como todos os gatos, mano. E aí, gato? É eliminado. Até as folhas, velho. E aí, gato? Caraca, tô com 40 centímetros, mano. Terminei devorando o último gato, mas consegui em 1 minuto e 35. Eu precisava em 1 minuto e 5, mano. Pensa num jogo difícil. E olha só. Tô saindo aqui da base dos cientistas do laboratório. E chegando aqui no mundo dos dinossauros, né, cara? Será que agora já é nos dinossauros? Ó, terminar em menos de 1 minuto e 45. Ainda não tô com os dinossauros, cara. Ainda tô no laboratório. Aí, vamos o mais rápido possível, cara. O mais rápido possível. E aí, sapo? O mais rápido possível, mano. Agora ele vem. Ih, sapo, seu fujão. Come, come. Vamos logo, velho. É 1 minuto e 45, né? Mano, vamos tentar pelo menos uma vez conseguir a estrela de ouro, cara. Aí, agora sim. Mano, pensa numa meba lerda, cara. Aqui. Come tudo as espadas. Olha o sapo, sai daqui, sapo. Sapo não, eu tô confundindo a Butch, besta. Isso aí é um rato, cara. Ih, releio no rato. Agora já come. Pará, cara, foge. Engraçado que quando eu consigo comer eles, eles começam a fugir de mim, cara. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora crescer rapidão com a Butch. Nesse joguinho maneirão chamado Teste Planet Back 4 Seconds. Ih, mano. Tô muito devagar, cara. Ó os cientistas ali, mano. Muito devagar, cara. Ô, louco, mano. O que eu como aqui? Não como nada, e agora? Ih, perdi muito tempo, mano. Agora sim, agora sim. Agora eu começo a comer os gatos já. Nossa, mas como que eu ia terminar em menos de 1 minuto e 45, cara? Não tem como, não. Eu preciso melhorar muito as minhas habilidades, cara. Que isso, velho. Eu preciso melhorar muito, velho. O que? Eu tenho que comer esse negócio ali, mano. Agora sim. Caraca, velho. 2 minutos e 14. Que demora, velho. E agora... Eu tô achando que a gente vai pro mundo dos dinossauros, mano. Ó, 2 minutos e 40. Estou no mundo dos dinossauros, mano. Caraca, velho. Vamos rapidão. Ó, mas por agora eu tô super pequenininho, comendo só as migalhinhas e agora esses bichos verdão aqui. Olha os olhos dessa... Formiga besta aqui, mano. Vamos, caras. Sai, formiga. Mano, mas daqui a pouco eu vou estar tão grande que eu vou estar comendo dinossauros, cara. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Gosma cinza. Gosma cinza. Eu sou essa super gosma cinza aqui, que devora todo mundo, mano. Tô comendo de tudo já, velho. Eu adoro esse tipo de joguinho aí, de comer de tudo e ficar gigantesco. É o tipo de jogo que eu mais gosto, mano. Aí. Agora sim, cara. Um caracol? Sai daqui, caracol. Nossa, mas é difícil acertar a mira, hein. Tô muito pequeno, velho. O que é aquele ali? O que é isso, mano? Olha o tamanho desse bicho. É uma borboleta? Eu não acho nada pra comer. Não tem nada pra comer. Cara, como as pedrinhas. Tá fora, caracol. Agora sim. Agora eu consigo comer essas formigonas diferentes. E aí, formigona? Cara, que tô com um centímetro, cara. Eu comecei menor do que na primeira fase. Comecei com menos de um centímetro. E agora como os caracol? Agora os caracol tão lascados. E aí, caracol? Mano, agora tô comendo de tudo. Que isso, mano? Olha o tamanho da borboleta. Esse aqui, agora foi. E aí, bichão? Caraca, que fase. Aí, agora sim. Agora cresci. Que isso, mano? Um ratão ali? Que isso, mano? Olha isso. Um super rato. E ele come também. Nossa, mas eu tô muito devagar, mano. Sai fora, ratão. Agora sim. Pega os gafanhotos. Gafanhotos. Que isso, mano? Tartaruga? Vamos, cara. Sai fora, era minha? Olha os caracol se alimentando dos meus insetos, mano. Agora sim, come tudo. Boa. Sai fora, tartaruga. Nossa, não tem mais nada pra comer. E agora? Vai acabar o tempo. Eu tô aqui ainda. Ah, but você tá muito lerdo, cara. Ah, but você tá muito devagar, cara. Come tudo. Boa. Boa. Aqui, agora sim. Ih, não consigo. Achei que ia conseguir comer as borboletas, mano. Agora sim. Agora tá acabando, mano. Aqui. Ih. Engraçado que eu fico... Olha, agora sim. Come os ratão. Eu fico da cor das coisas que eu como, mano. Boa. Demais. E terminei em 3 minutos e 41, cara. Pensa num jogo demorado. Mas, galera, é o seguinte. Comecei no laboratório. Comi tudo, velho. Acabei com o laboratório. Fiquei gigante lá. Daí, do nada, eu vim para o mundo dos dinossauros. Comecei pequenininho. Comecei comendo as coisas pequenininhas. Os gafanhotos, as formigas. E depois, no final, eu já tava comendo um super rato pré-histórico. Mano, provavelmente nessa fase aqui, a gente vai começar a pegar os dinossauros menores. Nessas da frente aqui, os super dinossauros gigantescos. Até devorar um T-Rex, mano. E depois, olha isso, cara. A gente vai pro Egito, pra Roma, pra China, Japão. E depois pro espaço, mano. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Espero que você goste e apoie muito essa série de Taste Planet Back 4 Seconds. Valeu e tchau!